Essa é carimbó, é carimbó Quando a Maria que dança, essa aqui é gente dança só Quando a Maria que dança, toda arrepiada mais Braço pra cima, braço pra baixo Agora já sei como é que é Só falta bater na mão Bate noce da meu pé Só falta bater na mão Bate noce da meu pé Maria que é do que te diz E fala de que eu sou a Maria Maria que é do que te diz E fala de que eu sou a Maria Maria que é do que te diz E fala de que eu sou a Maria Maria que é do que te diz